E agora a gente vai voltar a falar sobre a vacinação contra a Covid-19. É que enquanto muitas pessoas desejam ter acesso à vacina, outras defendem que não querem se imunizar porque a vacina não seria segura. Mas como funciona esse imunizante? E por que todos considerados de grupos prioritários devem ser imunizados, sim? Bom, quem explica pra gente agora é o repórter José Porto. Em Mato Grosso, pouco mais de 2% da população recebeu as doses da vacina contra o novo coronavírus. As primeiras remessas, num total de 191 mil doses, foram aplicadas em profissionais da saúde e em doses acamados e com idade acima de 85 anos. Há uma grande expectativa para a chegada de mais doses nos próximos dias, para a continuidade da campanha de imunização. Essa médica infectologista do Hospital Júlio Milha, da Universidade Federal de Mato Grosso, explica como funciona a vacina contra a Covid-19. A vacina é baseada na resposta imune adaptativa do organismo. Então, você toma uma dose para estimular o corpo, uma ou duas doses, dependendo da vacina, no caso da Covid-19, as que a gente tem são duas, para estimular o corpo a produzir anticorpos. Então, esses anticorpos vão fornecer como se fosse uma memória para o organismo. E quando o organismo entrar em contato com a gente infeccioso, com o coronavírus, ele vai ter esses soldados nessa defesa para combater a infecção. Aí, às vezes, deixar com que o paciente não pegue a doença, ou pelo menos que tenha quadros mais leves. Esse é o princípio da vacina, é proteger o indivíduo, geralmente, da doença e de formas graves da doença. Informações inverídicas e até alguns mitos sobre as vacinas contra a Covid-19 pode afastar muita gente dessa imunização, que é extremamente importante para o controle do coronavírus e da própria pandemia. O que já é claro e certo pela comunidade científica é que todas as vacinas são desenvolvidas no mesmo sistema e tecnologia tradicional do mercado mundial de vacinas, de outras doenças que a humanidade já toma há muito tempo. Ou seja, a vacina foi antecipada por inovação tecnológica, mas o sistema é o mesmo e a garantia de segurança e da imunização contra o vírus. São vacinas seguras, né, que já existem plataformas conhecidas para isso, né, e que garantem proteção ao indivíduo. Não tem nada de misterioso nisso, não tem essas coisas que têm circulado aí, são mito, né, os recipientes, que são os ingredientes, vamos dizer assim, que vai na vacina, são coisas conhecidas já, então é segura, sim, e é essencial que as pessoas se vacinem. A especialista esclarece que a vacina é o único meio de enfrentar a doença, e a imunização leva um tempo para produzir os anticorpos e garantir a proteção contra o coronavírus. O tempo do organismo orquestrar essa resposta e produzir os anticorpos específicos é em torno de duas a três semanas, né, após a dose, e isso se completa só depois da segunda dose da vacina. Mesmo quem já foi imunizado precisa manter todos os cuidados e medidas de biossegurança, porque a vacina ajuda na proteção, mas não garante que a pessoa ficará livre do vírus e ainda pode transmitir a doença. O uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, tudo com uma atenção redobrada, né, e além disso a gente tem que pensar que é um vírus novo, que a gente não sabe como que vai se comportar essa questão da transmissão mesmo com a vacina. Porque vamos supor, eu posso ter uma forma leve da doença, né, não vou ficar hospitalizado, debilitado, mas mesmo vacinado, se eu tiver essa forma leve, eu posso continuar transmitindo. Então, não vai ser de imediato, não vai ser a curto prazo, pelo menos, e acredito que nem a médio prazo que a gente tenha que abandonar as medidas de proteção individual e coletiva.